Galera, saiu um novo SR, que é o SR policial. É que esse SR aqui é um SR bem da hora, né? Bem bonito. Onde trouxe esse novo pet aqui, o Galilê. Certo aí, o Elmo dele tá dando 3% de dano crítico e 50% de defesa. A cota tá dando 17% de todos os atributos e 40% de ataque. A calça tá dando 4% de HP e 40% de vitalidade. A luva tá dando lança infernal 140 e 40% de ataque. A bota tá dando velocidade aumentada em 2,5% e defesa mais 50%. A capa tá dando acerto crítico e 40% de ataque. A diadema tá dando ataque especial de 85% e recuperação de MP em 4%. As asas tá dando recuperação de MP em 4% e 40% de vitalidade. E as facas tá dando 3% de acerto crítico e mais 85% de ataque especial. Os escudos tá dando recuperação de ataque de mascote em 2% e HP recuperado em 4%. E a máscara tá dando 140 de HP e 140 de MP, tá? As armas, todas elas estão dando 30%, mais 30% de todos os atributos e 3% de dano crítico. Agora, o ataque do pet, tá? Vou tá colocando aí na tela. Ele lança uma espécie de 4 mísseis, tá? Onde esse míssel atinge somente o mob que está na frente, né? O ataque dele não é perfurante, tá bom? Então, no caso, é um pet bem parecido com o Infantasma, o Periette, né? Esses pets que não têm perfuração, né? Os ataques deles não têm perfuração. Se tiver vários mobs, né? Somente os mobs que estiverem ali na frente, né? Que vão levar dano, né? Se os mobs não estiverem juntos, se dizer, né? Tipo a 4ª skill da 3ª classe da Lyri, né? Causa aquela explosão ali somente nos mobs que estão ali perto. Então, o pet aí mais de ataque individual, né? O ataque dele é mais pra boss, né? Mais pra x1 de mobs, tá? Por conta disso, até o ataque dele é o mais forte da Seasson 6, né? De acordo aqui com a lista dos coreanos, né? Só que ele não tem um ataque perfurante. Então, por exemplo, se tiver muito mob na área, qualquer pet que tem um ataque perfurante consegue causar mais dano e recuperar mais MP do QE. Só que quando é um x1, né? Que é só você e o boss, aí ele já tem uma vantagem maior. Principalmente na fase do Cerco de Teroka, né? Como os biches deles mesmo que perseguem o inimigo, é bem fácil você acertar lá o Belili, né? Com ele, tá? Então, o pet aí que é muito bom pra enfrentar boss. Mas ele pra derrotar muito mob, né? Já não é muito interessante. Bom, e falando em pet também, tivemos algumas mudanças do pets, tá? Que foi o pet do gato e do cujin, tá? Aparentemente, eles agora estão dando Splash Damage. Caso tenha, pra você dizer, dois mobs juntos, né? Ele consegue causar bastante dano, tá? O gato zoro aí e o cujin. Então, galera, esse é o novo SE, tá? Do policial aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, galera, não deixe de deixar aquele like, porque você tá ajudando o canal. Caso queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscrever, hein? Pra ser notificado dessa ativação logo lá. Então é isso aí. Até a próxima aí. Falou!